A transição energética é a aposta de grandes indústrias para reduzir impactos ambientais e gerar economia. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria mostra que 53% das empresas do setor já tem projetos voltados a energias renováveis. A nossa equipe foi conferir alguns exemplos de quem fez esse investimento aqui em Curitiba. O Dário instalou 101 placas solares nestas duas residências em Curitiba. Ele também é proprietário de uma indústria química. Lá foram mais 400 placas. O investimento da instalação foi pago nos dois primeiros anos e hoje ele economiza mais de 40 mil reais por mês na conta de energia. Na nossa casa aqui nós gastávamos em torno de 2.200 reais por mês. Hoje nós pagamos 86 numa e 95 na outra. E na empresa nós estaríamos pagando hoje o equivalente a em torno de 60 mil reais e hoje nós pagamos 20 mil reais. Então a gente tem uma somatória aí de basicamente quase 40 e poucos mil, 44, 45 mil por mês de economia. De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar, Fotovoltaica, o Paraná possui hoje mais de 211 mil sistemas de energia solar instalados. Uma aposta de cada vez mais residências e empresas com foco na economia e na sustentabilidade. Esta fábrica de implantes dentários instalou mais de 2 mil metros quadrados de placas solares. A estrutura tem capacidade para gerar energia suficiente para abastecer até 180 casas por ano. Além disso, com o sistema fotovoltaico, a empresa deixou de emitir 7 toneladas de gás carbônico no ano passado. Faz muito sentido para poder reduzir o impacto ambiental das nossas operações, trabalhar com energia renovável, trabalhar com painéis solares, mas também isso é uma economia a longo prazo. Então do valor investido que a gente investiu em 2019, 1 milhão de reais, a gente já consegue ver esse retorno também nas contas de luz da empresa. A transição energética já é um dos principais focos de investimentos das grandes empresas, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Nesse sentido, a energia solar aparece em segundo lugar entre as opções energéticas mais utilizadas no país. Não dá mais para fazer indústria igual era feito no passado, né? Com certeza, não dá mais. Isso já ficou realmente no passado e cada vez mais a gente tem que equilibrar o financeiro, o crescimento, mas também com a parte social e a parte ambiental. Porque se a gente fizer hoje o equivalente de um financiamento, uma taxa de mercado, paga-se em 60 meses, dá tranquilamente pagar o que se paga na conta de luz. Então a pessoa paga de 4 a 5 anos um financiamento e depois durante os 20 anos para frente ela não paga, só tem o benefício de economizar. Então a pessoa paga, só tem as opções energéticas e depois a gente vai paga o que se paga na conta de luz. Então a pessoa paga de um financiamento e depois a gente vai paga na conta da aula.